A fofoca do momento E rola pela cidade Fala que você e eu Que a gente desenvolveu E afirmam que é verdade A fofoca do momento Fala de amor doibido Será que esse povo é evidente Ou pegaram a gente Se amando escondido Não dê ouvidos do povo Porque eles falam demais O que a gente está fazendo Hoje todo mundo faz Que atire a primeira pedra Quem por amor não traiu Mesmo estando como alguém Quem é que nunca mente A fofoca do momento E rola pela cidade Fala que você e eu Que a gente desenvolveu E afirmam que é verdade A fofoca do momento Fala de amor doibido Será que esse povo é evidente Ou pegaram a gente Se amando escondido A fofoca do momento A fofoca do momento Que rola pela cidade Fala que você e eu Que a gente desenvolveu E afirmam que é verdade A fofoca do momento Fala de amor doibido Será que esse povo é evidente Ou pegaram a gente Se amando escondido Não dê ouvidos do povo Porque eles falam demais O que a gente está fazendo Hoje todo mundo passa E aqui a primeira pedra Quem por amor não traiu Mesmo estando como alguém Quem é que nunca mente A fofoca do momento Fala de amor doibido Será que esse povo é evidente Ou pegaram a gente Se amando escondido A fofoca do momento Que rola pela cidade Fala que você e eu Que a gente desenvolveu E afirmam que é verdade A fofoca do momento Fala de amor doibido Será que esse povo é evidente Ou pegaram a gente Se amando escondido Fala de amor doibido 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 Fala de amor doibido